Novidades, o nome, ou seja, logo, novidades Vão falar, pois, de nós dois, de nós dois, de nós dois Eu encontrei a mulher perfeita pra mim Eu encontrei a mulher perfeita pra mim Eles podem falar, mas nos vamos parar Nosso love tá lá, nosso love tá lá, nosso love tá lá Eu encontrei a mulher perfeita pra mim Eles podem falar, mas nos vamos parar Nosso love tá lá, nosso love tá lá, nosso love tá lá Tu és um presente que caiu do céu, meu baby, nada pode ser melhor E eles que falam, só falam, mas não apanham nada, ninguém vai entregar nosso love Porque Deus aneu, ninguém se para Tu e eu tô escrito no livro da vida do amor Eu encontrei o homem perfeito pra mim Eu encontrei o homem perfeito pra mim Eles podem falar, mas nos vamos parar Nosso love tá lá, nosso love tá lá, nosso love tá lá, nosso love tá lá Eu encontrei o homem perfeito pra mim Eu encontrei o homem perfeito pra mim Eles podem falar, mas nos vamos parar Nosso love tá lá, nosso love tá lá, nosso love tá lá, nosso love tá lá Eu encontrei, encontrei Muitas dificuldades passei Mas graças a Deus eu encontrei A mulher que eu sempre procurei Eu encontrei, encontrei Muitas dificuldades passei Mas graças a Deus eu encontrei A mulher que eu sempre procurei Eu Encontrei, tô e eu encontreibados com mindset Eu encontrei, encontrei Muitas dificuldades passei Muitas dificuldades passei Muitas dificuldades passei Procurei, oh, encontrei, 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 oh, oh, oh Eu encontrei a mulher perfeita pra mim, eu encontrei a mulher perfeita pra mim Eles podem falar, mas nós vamos barra, ah, ah Nosso love é tala, nosso love é tala, nosso love é tala, oh, oh, oh